com exceção do cabo dessa empunhadura aqui ela é plástico ela vem separada ela não vem junto é porque eu já montei aqui para ir agilizando aqui o vídeo para tentar não deixar o vídeo tão longo e o bacana disso daqui que ela vem com esses cabinhos você pluga a ferramenta aqui plug da ferramenta aqui e aqui vai na tomada daí você liga e desliga a ferramenta não mais pela pelo botão da ferramenta e sim pelo botão aqui da empunhadura pelo gatilho ainda tem um botãozinho pequeno aqui para você poder travar se você tem aí uma uma tupia que seja bateria aí daí você não vai precisar disso daqui porque enfim não tem como você é lógico não tem como você ligar cabo porque a ferramenta é a bateria aí você não vai poder usar esse gatilho você pode até deixar sem ele mas o bacana é porque serve de apoio para você segurar a ferramenta é bem bem e mais legal ele faz esse movimento de ir para um lado e para o outro e para frente e para trás na hora de fazer a furação e uma coisa que eu achei bem interessante aqui na parte de baixo talvez não dê para vocês verem aqui onde corre aqui onde ele desliza para fazer esse movimento é como se fosse um rolamento tem várias esferas aqui dentro várias esferas corre bem macio desliza bem macio mesmo bem leve bem macio nesse movimento para frente para trás eu não sei dizer se existe rolamento porque não deu para ver é tudo fechado aqui eu consegui fazer consegui ver devido uma fresta que tem uma brechinha dá para ver as esferas a ferramenta disponibiliza alguns ajustes que podem ser feitos que precisam ser feitos antes de furar a peça que você vai trabalhar como por exemplo isso daqui pessoal vocês estão vendo ali tem uma escalazinha milimetrada que é para demarcar o quanto essa peça pode ir para um lado e para o outro esse ajuste é feito através desse pinuzinho a gente afrouxa lá embaixo e ele vai mais para frente ou mais para trás é delimitando aí demarcando aí até onde essa peça pode ir do outro lado também da mesma forma e outra aqui do outro lado também desse lado aqui você pode demarcar limitar aqui é o curso também dessa peça que vai para frente e para trás tem aqui uma porcazinha como vocês podem ver ó aqui vocês demarcam limita até onde essa peça vai para frente ou para trás para definir a profundidade do furo essa daqui você delimita limita quer dizer e com a outra que você trava beleza aqui aqui também tem ó aqui já é para regular de acordo com a altura com a espessura da tábua da madeira que você vai furar podem ver que aí também tem ó uma escalazinha numérica e aqui essa peça ela desce e sobe aí demarcando aí o é a altura da peça você vai furar a altura do furo né em relação à peça e é o que é feito através desse ajuste é feito através desses parafusos aqui beleza eu vou colocar a tupia nele aqui pessoal e vou fazer um testezinho para vocês verem a tupia é colocada aqui ó deixa eu afastar aqui essa esses cabos a tupia é colocada aqui já tá aqui com a fresazinha que eu coloquei e é só apertar esses dois parafusinhos aqui ó para ela ficar bem presa e outra coisa que eu não mostrei ainda pessoal aqui vocês podem ver tem uma peçazinha de acrílico ó não tá aberto aqui tem um acrílico Zinho aí transparente para a gente ver aí a ponta da fresa né e para ver aí a ponta da fresa furando e aqui ele tem essas ranhuras em onde marca exatamente o meio quando você faz o risco na tábua é só deixar ele igualzinho com essa pontinha aqui que seria o meio da do furo beleza vamos ver aí como é que isso daqui funciona direitinho pessoal pronto tá apertadinho essa chavezinha ela acompanha a ferramenta pessoal vem essa daqui mais três chavinhas Allen para auxiliar aí na hora de fazer os ajustes outra coisa que eu vou ter que mexer aqui peraí é nisso daqui nos plugues eles não são no padrão brasileiro é uma ferramenta importada eu vou ter que comprar dois plugues um macho e uma fêmea cortar aqui aqui e colocar plugues aí no padrão Brasil mas para fazer esse teste pessoal por enquanto eu vou utilizar aqui dois adaptador que eu tenho aqui um seria esse aqui que vai aqui e aqui pluga na ferramenta na tupia né e esse daqui para plugar na tomada padrão não é o mesmo então vou colocar esse outro adaptador vou ligar ela aqui só para gente ver se tá tudo ok mesmo pegar aqui a extensão ligando aqui a tupia botãozinho aqui de ligar serve aí que ela não funcionou né pessoal não tá funcionando porque porque a corrente não chega até ela corrente para aqui no interruptor da da empunhadura eu deixo ela aqui ligada e agora sim pressionando a empunhadura empunhadura aí ela funciona ela fica sendo acionada somente pela empunhadura bacana né mas como eu falei quem tem antes quem tem aí não sei se eu falei é quem tem uma tupia que é a bateria não vai precisar utilizar isso daqui vai ter que usar o liga e desliga na própria tupia mesmo beleza Bora testar aí pessoal e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 É só colocar aqui a alma. Alguns chamam isso aqui de alma. É como se fosse uma cavilha bem grande. Daí é só fazer a junção. Ou fazer aí uma montagem aí de uma peça, digamos assim, dessa forma aqui como eu já mostrei aí. Só colocar a largura desses furos assim, a gente faz a regulagem lá na ferramenta. Esse aqui ficou com 50, acho que com 50 milímetros, foi o máximo que eu consegui. Deixa eu ver aqui, ficou aí com um pouquinho mais de 51 milímetros. Esse outro aqui, eu deixei com 35 milímetros. E a profundidade do furo, deixa eu ver aqui. Eu deixei com a fundidade do furo, deixei com 17 milímetros, quase 18 milímetros. Todas essas regulagens a gente consegue fazer na máquina, ali, na ferramenta. Só tem uma ressalva, achei muito boa, só tem uma ressalva a fazer em relação a regulagem disso daqui. Essa parte de baixo aqui, esse ajuste aqui, que faz esse movimento na horizontal.